Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na Zémen. Como já sabemos, este programa tem como positivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. 17 estudantes timorenses foram retirados da cidade de Wuhan para Auckland, capital da Nova Zelândia. Os bolseiros agradeceram o apoio dos governos timorenses e neozelandeses. Os 17 estudantes timorenses foram retirados de Wuhan, Sina e chegaram à Auckland na passada quarta-feira por volta das 16 horas, hora local. Os bolseiros foram transportados juntamente com 193 passageiros num avião da Nova Zelândia. Nicodinho da Cruz, representante dos estudantes, agradeceu aos governos de Timor-Leste e da Nova Zelândia por os ter apoiado. O sucesso da retirada dos bolseiros é o resultado do trabalho dos diplomatas timorenses e neozelandeses. Contudo, na passada quarta-feira, o embaixador da Nova Zelândia em Timor-Leste, Philip Hewitt, encontrou com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babu, para manifestar a sua gratidão ao governo neozelandês. Nós acolhemos os estudantes na Nova Zelândia. Espero que eles aproveitem o seu tempo, mesmo que estejam em quarentena. Estamos a dar-lhes toda a atenção. Encontraremos formas de os devolver às suas famílias e colegas. Agradecemos a autoação e reconhecimento do povo e estado timorense. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babu, entregou ao embaixador neozelandês uma carta de agradecimento pelo apoio concedido. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação aprecia e agradece o envolvimento da embaixada e do governo de Nova Zelândia, em Timor-Leste, na retirada dos estudantes timorenses para Nova Zelândia. Este trabalho foi feito com a coordenação estreita entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e o embaixador durante as últimas duas semanas. Os bolseiros permanecem no local de isolamento na base militar Wangaparaoa durante 14 dias. O governo timorense aprova medidas temporárias restritivas à entrada de estrangeiros vindos da China. Antes disso, saiu um diploma controverso da Direção de Imigração que proibia a entrada de todos os cidadãos chineses no aeroporto de Dili. Tendo em conta o risco associado à propagação do coronavírus, o governo timorense aprovou na passada quarta-feira um projeto de resolução. O documento vem regular a aplicação de medidas temporárias de interdição e restrição à entrada dos cidadãos estrangeiros oriundos da China. O projeto de resolução foi apresentado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babo. Segundo a resolução, o Executivo proíbe a entrada no território nacional de cidadãos estrangeiros que nas últimas quatro semanas saíram ou estiveram em trânsito na província de Rubei. O mesmo documento refere que estes cidadãos só poderão entrar em Timor-Leste na presença de um relatório médico juntamente com fotografias tiradas em hospitais reconhecidas internacionalmente. O projeto de resolução será de novo reapreciada quinzenalmente com vista a sua manutenção ou eliminação. Aos passageiros provenientes da província de Rubei, é proibido entrar em Timor-Leste, principalmente os que estiveram lá nos últimos 14 dias. Mas para outras partes da China, a resolução insiste que tenha que vir com medical clearance e depois de um centro médico reconhecido internacionalmente. E para os que estão aqui em Timor, os residentes estrangeiros são excepcionários e não abrangem essa. A resolução não abrange essa categoria. Neste momento, a resolução mandou também a segunda ministra de negócios, vice-ministra, ministra interna da saúde para identificar e fazer bom acompanhamento para garantir que não houve qualquer incidente que pode prejudicar a saúde pública. Algumas excepções podem se ver ali na resolução, principalmente os que estão residentes ou que trabalham cá em Timor-Leste. Mas, quer dizer, no fundo, uma vez que cheguei aqui, tenham que estar sujeitos ao controle médico rigoroso para evitar que haja qualquer implicação. Antes disso, as autoridades de imigração publicaram um despacho que proibia a entrada de cidadãos com passaporte chinês no aeroporto de Delhi. A medida, segundo o documento, visa responder ao surto de coronavírus e ignorando outros viajantes que tenham passado por locais de risco. Este despacho foi assinado pelo chef do posto do aeroporto, o inspetor da polícia Ernesto Maia. Respondendo à questão, o ministro da Defesa Interior Interino, Filomeno Paissão, disse que os responsáveis da imigração já tomaram uma decisão sobre a atuação do inspetor Ernesto Maia. Não, não, aquele documento não foi de mim. Foi uma iniciativa dele, ele já foi repreendido, já retirei do seu posto. De modo que a instrução é hoje que o seu ministro vai dizer o que se passa. Não cabe a mim. É mais ou menos aquilo que a Indonésia, a Austrália e a Singapura já tomaram. Portanto, de qualquer forma, os três países ao tomarem essa posição já estão blindados. O número de mortos provocados pelo novo coronavírus subiu na passada sexta-feira para 719, com mais de 34 mil pessoas infetadas. Apenas duas mortes, uma em Hong Kong e outra na Filipinas, não ocorreram na China continental. O Conselheiro das Comunidades Portuguesas em Macau apelou a Portugal para que rastreie a população chinesa à chegada ao território nacional. A medida visa detectar o novo coronavírus, que já matou mais de 700 pessoas na China. Aquilo que nós temos estado a fazer é, diariamente, entrar em contato e utilizar cerca de 4 horas por dia para responder as mensagens. E a maior parte da comunidade portuguesa está calma, serena, está em suas casas. O governo tomou uma medida boa inicialmente, manter os serviços mínimos e, posteriormente, ainda recentemente ou ontem, abolida essa medida. Ou seja, só os serviços de urgência é que estão em funcionamento, nomeadamente as Forças de Segurança e o pessoal médico. Todas as pessoas estão em casa, na sua maioria, calmas e à espera de novidades e que acredito que as coisas vão passar. Ainda recentemente recebi uma informação de uma professora de universidade que me alertou para a situação de que existem centenas de alunos que estão a regressar a Portugal. As informações que nós temos é que essas pessoas chegam a Portugal e vão imediatamente para os seus locais onde eles vivem e para as universidades. E não há qualquer tipo de rasteio. Eu não sei se, de facto, essa situação é verídica, mas a ser assim é um perigo porque, na medida em que eles vêm de zonas já muito contagiosas e podem ser portadoras já do vírus, do coronavírus. E, por isso, faço aqui um alerta às autoridades portuguesas para que façam rastreio, ainda já no aeroporto, para despistar aqueles que estejam saudáveis e os outros que sejam necessários estar em quarentena. Acho que, de uma medida, de uma maneira geral, todos que vêm da China devem estar sujeitos à quarentena. Acho que, neste momento, até as medidas que foram implementadas pelo governo do Macau estão a ser bem recebidas pela maioria da população do Macau. São medidas preventivas, medidas, de alguma forma, bastante corajosas, nomeadamente aquelas que têm a ver com o fecho temporário de 15 dias de casinos. Salientar que, nos últimos seis dias, estive a procurar cerca de 12 casinos do Macau, estive a falar com muitos trabalhadores, nomeadamente os que distribuem cartas de jogo, chamados crupiês, e todos eles estavam muito apreensivos porque o foco eventual de contaminação, de contágio, onde poderia mais ocorrer eram, de facto, os casinos. Porque, como sabe, a maioria dos turistas que vêm da República da China, e que é o grosso da porcentagem dos nossos turistas em Macau, quando vêm cá, vão para os casinos. É uma medida acertada que o chefe do MOU de fechar temporariamente por 15 dias, sujeito à avaliação, e isto faz com que, de facto, a comunidade portuguesa e local esteja serena e que estão a ser adotadas medidas preventivas, eficazes e a longo prazo. Nomeadamente as máscaras, por exemplo, em Hong Kong. Existem enormes filas e filas de pessoas, mas em Macau a destruição tem sido feita com alguma disciplina e, desta forma, estamos, de maneira geral, calmos, não obstante que, nos próximos dias, possa ser o auge da evolução do coronavírus. Foi uma opinião nossa do fecho dos casinos ao governo de Macau, ainda recentemente, e também o fecho das fronteiras totalmente. Porque o que está em causa é a saúde da população de Macau. E, de uma maneira geral, fechar as fronteiras é uma medida correta, preventiva, séria e que tem um bom resultado. Porque, desta forma, há um melhor controlo da população que anda de um lado para o outro das fronteiras. Não está a ser feito isso, mas dos números que nos têm dado diariamente cerca de vinte e tal mil pessoas que atravessam as fronteiras de ambos os lados, as percentagens estão a diminuir. Ou seja, há menos pessoas a transpor as fronteiras. Nós achamos, e aquilo que nós fizemos a opinião ao governo de Macau, é que fecharem as fronteiras e todos os residentes de Macau que voltassem para Macau estariam sujeitos a uma quarentena obrigatória, a fim de evitar a propagação eventual do vírus. A circulação de bens e mercadorias teria de ser assegurada, mas isto é fácil de resolver porque, na medida em que estão já identificadas as empresas, que há uma delas que é uma empresa estatal da República da China que importa quase cerca de 100% dos bens, nomeadamente a carne porque é um monopólio dessa empresa, os vegetais também. E de modo que esse controlo seria muito eficaz porque está identificada a empresa que importa os bens essenciais para Macau em cerca de 90% a 100%. Portanto, tanto a empresa como os trabalhadores estariam sujeitos ao controlo de entrada e saída e estariam a ser vigiados, assim como dado as recomendações necessárias para ter grande cuidado, uma vez que são eles que transportam as mercadorias de dentro e para fora de Macau. Angola impôs a obrigatoriedade de quarentena para todos os passageiros provenientes da China. Tem atualmente, sob observação, 40 cidadãos que regressaram em voz nos últimos dias. Quanto ao coronavírus, peço certo o conhecimento público, já um comunicado emitido pelo governo, através do Ministério da Saúde, onde basicamente se dá a conhecer algumas das medidas tomadas, nomeadamente a obrigatoriedade de quarentena para todos os passageiros angolanos, chineses ou de outras nacionalidades que desembarcarem da China ou que, por informações ou suspeitas, tenham estado em contato com outras pessoas infectadas ou afetadas por esse sindroma que a todos preocupam. Sabemos que medidas como essas não são simpáticas, podem mesmo também perturbar a atividade econômica, porque temos parceiros, temos trabalhadores que podem estar abrangidos por essa necessidade da quarentena, mas não há dinheiro que pague a saúde pública e, por isso, o governo vai ser firme na execução desta medida. Como também já deve ser o conhecimento público, temos já um hospital de referência na Barra do Kwanza, onde neste momento já se encontram cerca de 40 cidadãos que chegaram nos voos alguns dias atrás. Em plena época de festa, a cidade brasileira do Rio de Janeiro enfrenta uma crise com a falta de água potável. A situação levou à sua busca até mesmo ao Cristo. Dezenas de pessoas deslocam-se diariamente para uma fonte natural para recolherem água potável a fim de substituir aquela que é oferecida atualmente pelo aqueduto municipal. A fonte que fornece água natural fica na parte mais alta da colina próxima ao Cristo Redentor. É um local que não é difícil acesso, apesar de ser necessário caminhar por trilhos. A maioria da população que procura água naquele ponto são vizinos que moram em favelas próximas do local. A gente paga para usar uma água de qualidade, só que não tem a qualidade que a gente está pagando para ter. É meio revoltante, meio frustrante. Eu senti ela mais pesada, senti ela com gosto de barro e cheiro de barro também. A gente está pagando por aí, tem lugares que estão cobrando até 30 reais, superfaturando o preço do galão da água. E aqui a gente tem essa riqueza aqui, que Papai do Céu, graças a Deus, nos fornece, totalmente de graça, pura e cristalina. O músico começou a deslocar-se até a fonte depois de perceber que estava a consumir água imprópria. Do mesmo sequestrou Maria da Conceição, empregada doméstica, referindo ser impossível consumir a água que sai da sua torneira. Embora as autoridades locais e sanitárias garantam que a água é potável, o sabor à terra e o cheiro estranho impedem aos moradores de a consumir. Após um mês de protestos dos habitantes da cidade, as autoridades de saúde dizem que estão a controlar a situação. Contudo, enfrentam agora a presença de detergentes nas águas que alimentam a estação de tratamento de guando, chamando zeusmina, e uma substância orgânica produzida quando existem muitas algas e bactérias na água. Segundo a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, não causa danos à saúde pelo que a água pode ser consumida. No entanto, segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o zeusmina pode ser um indicador de problemas na qualidade de água utilizada para o abastecimento. O motivo prende-se com o facto de ser produzida por algumas bactérias que crescem em ambientes acuáticas com altas concertações de nutrientes. Para reduzir o problema de zeusmina, o governo regional adotou o uso de carvão ativado, no entanto, não indicou o tempo necessário para resolver o problema. Apesar das autoridades regionais e da cidade asseguraram que se trata de água potável, a maioria da população recusa-se a consumir o líquido. Isto provocou uma subida no preço da água engarrafada. Além disso, originou certas doenças, como problemas de pele e intestinais, na população. O primeiro-ministro de Portugal disse ter esperança no bom senso dos partidos relativamente às propostas para redução do IVA na eletricidade. António Costa resultou especular sobre o resultado das votações. O primeiro-ministro António Costa relacionou as exigências e as propostas dos partidos sobre a redução da taça do IVA para a eletricidade. Eu não me vou pôr a fazer neste momento especulações, a não ser ter a esperança que toda a gente tenha o bom senso necessário para não pôr em causa um orçamento, para não adotar uma medida que é socialmente injusta, mentalmente irresponsável e financeiramente insustentável. Sem esse consenso, seria entrarmos no universo da especulação. E esse não é o meu universo. O meu universo é de esperança até ao último minuto de que o bom senso prevaleça. Nós estamos todos, felizmente, e há uma grande unidade no país, a bater-nos para não perdermos 1.600 milhões de euros nos próximos sete anos de fundos de coesão. E, aparentemente, alguns preparam-se para querer lançar pela janela 800 milhões de euros de receita por ano. As votações de todos os artigos relativos ao IVA foram adiadas para o final dos trabalhos a pedido do PS. Entre os artigos estão as propostas do PSD, Bloco de Esquerda e PCP de redução da taça do IVA da luz. Já as sociais-democratas apresentaram uma alteração da sua proposta inicial. O presidente do CDS e PP de Portugal disse que o partido sempre rejeitou quaisquer regimes totalitários. A afirmação é feita para responder à polêmica que envolve Abel Mato Santos. Em primeiro lugar, eu acho que dispensamos de afirmar o ovo. O CDS é um partido democrata cristão e quis vir apresentar cumprimentos ao senhor Cardeal Patriarca afirmando algo que já vem sendo repetido desde o nosso Congresso. É que esta direção quer representar uma nova energia, uma alufada da afés com a política e uma renovação de valores que são muito importantes para um partido de direita, democrata cristã, como é o caso do CDS. Nós somos um partido que acredita no valor da vida, que é absoluto, e nos termos da nossa Constituição é inviolável. Portanto, a eutanásia não acaba com o sofrimento, ela termina com a própria vida. Nós acreditamos que este debate está altamente enviesado e que devia começar, em primeiro lugar, com um Estado cuidador, que olha para os mais débeis, para os isolados da nossa sociedade, com os dependentes e lhe devolve um olhar humanista e profundamente solidário. Somos um partido que sempre se afirmou pela vida, desde a concepção até à morte natural, e que seja fundamental que o Estado possa olhar para cada português e colocar à sua disposição todos os meios necessários para ultrapassar uma situação de dificuldade em que se encontra. Mas acredita que estavam um bocadinho postos de parte estes valores com a anterior direção? De maneira nenhuma. Nós queremos é renovar estes mesmos votos e acreditamos que conseguiremos congregar esta vontade inabalável de ser um partido que vai ser capaz de surpreender os portugueses e dar consequência a estes mesmos valores. O objetivo dessa reunião seria pedir desculpa à comunidade judaica? A comunidade judaica sabe que há um partido em Portugal que sempre defendeu o Estado de Israel, sempre esteve do lado daqueles que acreditam na democracia, nas liberdades, um partido que sempre se afirmou contra quaisquer regimes totalitários em defesa da autodeterminação dos povos. Portanto, nessa medida, o CDS acompanha desde sempre essas mesmas causas e subscreve todo o seu legado e a sua história, que é absolutamente clara nesta matéria. Porquê que não decidiu demitir, afastar Abel Matos Santos da direção do partido? Eu, sobre essa matéria, não quero aqui prestar quaisquer tipo de declarações. Hoje haverá novidades a esse respeito e não quero que este seja local próprio para fazer. Dezenas de ex-combatentes portugueses da guerra colonial concentraram-se em frente à Assembleia da República. O objetivo é reforçar a exigência da criação do Estatuto do Antigo Combatente. Nos últimos 46 anos, desde o 25 de Abril, nunca nenhum governo teve iniciativa, nunca nenhum Presidente da República teve iniciativa, nunca nenhum Comandante Supremo das Forças Armadas teve iniciativa, mas o senhor Presidente da República, o ano passado, no dia 3 de setembro, teve iniciativa de chamar a atenção do governo que saísse das eleições de 6 de outubro para a situação dos antigos combatentes. E então está, neste momento, na Assembleia da República, três projetos de lei e uma proposta de lei, mas que ainda não estão aprovados. Portanto, nós, enquanto não tivermos a certeza e enquanto não virmos a aprovação do Estatuto do Antigo Combatente, nós vamos continuar sempre, sempre, às quintas-feiras, até que morramos todos. Portanto, é isso que nós pretendemos. E não vamos sair daqui nunca mais enquanto não virmos o Estatuto do Antigo Combatente aprovado. É uma vergonha para o nosso país, nós combatentes, que servimos a pátria durante 13 anos, em três frentes de batalha, que nunca, nunca nenhum governo tenha se interessado por nós. Conspira contra a minha pátria e contra a sua grandeza todos aqueles que não honram os seus heróis e não dignificam os seus combatentes. É esta revolta, é esta falta de dignidade por parte da nossa pátria que eu quero, de facto, reivindicar. É sexta-feira e o dia está se sentindo. Os jovens portugueses movimentam-se nas ruas com copos de cerveza na mão no Campo Grande. É na zona dos bares do Campo Grande, em Lisboa, junto ao campus universitário, que os jovens se encontram para conviver. Mas nem sempre o convívio corre bem. Relatos do mau ambiente têm acontecido regularmente devido ao excesso de álcool. O problema surge maioritariamente em dias de jogos grandes do Sporting, que esta rua fica o descalabro, com desde pirotecnia, grande confusão, altos níveis de consumo de álcool, muita droga. Esses dias são muito problemáticos. A venda de bebidas alcoólicas a preços baixos é vista como o principal problema. O problema aqui é significativamente um. É a venda a preços muito baratos de bebidas alcoólicas nas mediações da Faculdade de Ciências, num espaço que, sendo amplo e não muito povoado a certas horas da noite, pode providenciar algum aumento de taxa de criminalidade. Para atenuar alguns casos de insegurança em plena madrugada, os estudantes defendem a introdução de videovigilância. Os estudantes sentirem-se muito mais confortáveis, sabendo que existe esse sistema de videovigilância, que, no fundo, que dissuade comportamentos ilícitos, mas que, ao mesmo tempo, protege, no caso de acontecer um, terem alguma forma de, no fundo, apresentar à polícia e a polícia ter mais meios depois para também solucionar o problema. Nós achamos que a videovigilância é importante, porque a área é tão grande que policiar, isto tudo eficientemente, cabe por ser complicado. Os estudantes relembram que tem existido vontade para resolver a situação. Em Portugal, as detenções por violência doméstica aumentaram 17,5% no ano passado, em relação a 2018. O anúncio é do Ministro da Administração Interna de Portugal. As detenções por violência doméstica aumentaram em Portugal no ano de 2019. Os números foram avançados esta terça-feira pelo Ministro da Administração Interna. O Governo deu orientação clara às forças de segurança e o trabalho aqui hoje demonstrado pela Guarda Nacional Republicana é prova que esse mandato tem sido integrado e tem sido desenvolvido de uma forma ativa, deu um mandato claro para que as questões de violência doméstica fossem uma área prioritária da atuação das forças de segurança. Em 2019, esta proatividade manifestou-se em resultados. As detenções passaram de 803 para 944, no âmbito das várias forças de segurança do Ministério da Administração Interna. E os casos denunciados passaram de cerca de 26.400 para 29.400. O crescimento das denúncias foi mais significativo nas áreas rurais e nas regiões autónomas. Mas, sobretudo, este crescimento verificou-se fundamentalmente nas áreas rurais e também nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E verificou-se, sobretudo, na área de intervenção da Guarda Nacional Republicana, que passou em 2019 de 11.900 casos denunciados em 2018 para cerca de 13.500 em 2019. A prevenção aumentou significativamente. O conhecimento da realidade também. O que nós temos aqui de melhorar é a articulação designadamente com o Ministério Público e com as autoridades judiciárias. O manual para harmonizar a atuação das polícias nas 72 horas seguintes a uma denúncia de violência doméstica vai estar concluído em março. Relativamente ao manual, o prazo que nós definimos é de março deste ano. As reuniões de trabalho têm decorrido entre estes vários intervenientes. É preciso compreender que não estamos sequer aqui a falar apenas de organismos do Estado que têm que articular uns com os outros. O Ministério Público precisa de saber exatamente como é que o processo ocorre antes de chegar e os órgãos de polícia de GNR e a PSP também têm que saber que prova deve ser recolhida para melhorar a nossa capacidade depois de levar o processo até ao fim. Outra medida que o Governo considerou importante e que está a desenvolver é a criação de uma base de dados que tem como objetivo saber de que fenómeno se está a falar, qual a sua dimensão e realidade no que diz respeito à violência doméstica. A conclusão desta base de dados será, segundo a ministra, um processo mais longo, uma vez que se trata de recolha de dados de 11 organismos diferentes. A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações de Portugal pondera novas ações de protesto. O anúncio foi feito durante uma manifestação em Lisboa para melhorar os transportes. Estamos aqui hoje porque, efetivamente, no conjunto daquilo que são as propostas do Orçamento do Estado, a proposta inicial, vimos que não estão refletidos um conjunto de medidas que consideramos importantes para melhorar o serviço público de transportes que é prestado à população. Num quadro em que estamos a assistir a um aumento da procura em virtude da implementação do novo sistema de passo intermodal e pensamos que essa medida importante para as populações na área metropolitana de Lisboa e em todo o país é necessário que sejam acompanhadas num conjunto de medidas que permitam que as empresas respondam à procura que está a existir. E, nesse sentido, continuamos a ver que não há respostas imediatas, nomeadamente na perspectiva do investimento. Por outro lado, assistimos que, efetivamente, as medidas que são necessárias para admitir trabalhadores, que é um elemento essencial para responder a um aumento da qualidade do serviço que é prestado, continuam a existir. Está bloqueado, está bloqueado, anunciam-se, mas não há, efetivamente, resposta nessa matéria. E mais, também no setor privado, onde, neste momento, estão a colocar um conjunto de concursos públicos, tendo em conta a nova legislação e que temos vindo a alertar o Governo, que é preciso também intervir e acompanhar esta área, porque, naquilo que podemos estar perante, um dos maiores despedimentos no país, tendo em conta que não está previsto, nos concursos públicos que já conhecemos, não está previsto a obrigatoriedade dos novos operadores admitindo os trabalhadores dos atuais operadores. O Governo de Portugal desresponsabilizou os proprietários e as entes imobiliários pela dificuldade de acesso à habitação em Portugal. Definiu como prioridade a edificação de um parque público de habitação. O Governo desresponsabilizou esta terça-feira os proprietários e os agentes imobiliários pelo problema do acesso à habitação em Portugal e culpou o Estado. Apesar de nós todos, nas nossas diferentes profissões, nos dedicarmos a esta atividade que é conseguir que as pessoas tenham casa, nós sabemos que esse é um dos maiores problemas nacionais. Nós temos muitos, milhares de portugueses com uma enorme dificuldade de acesso à habitação. é talvez um dos maiores desafios das sociedades contemporâneas. A culpa não é vossa, obviamente. A culpa também não é dos proprietários. A culpa é mesmo do Estado, que não conseguiu, até agora, dar resposta àquele que é um dos maiores problemas, um dos maiores desafios que se vive na sociedade portuguesa. O ministro que falava na assinatura de protocolos com plataformas imobiliárias e agentes de mediação imobiliária, para divulgação do programa de arrendamento acessível, definiu a prioridade para o Executivo. Nós definimos, como um dos principais objetivos, edificar um parque público de habitação. E há uma tarefa hercúlea em Portugal. Temos uma porcentagem muito reduzida de habitação pública quando nós olhamos para a maioria esmagadora dos países da Europa. Esse é um desafio que vai demorar anos, mas que é para nós fundamental, porque por mais voltas que nós dermos, chegamos sempre ao parque público de uma forma mais eficaz de nós conseguirmos resolver um problema que o mercado não resolve e não tem que resolver, mas que o nosso Estado, instrumento coletivo do povo português, temos que conseguir resolver. O programa, se tem dificuldades em algumas zonas, onde o preço é de facto muito alto, depois de lhes tirar 20%, continua a ser muito alto, a verdade é que o programa permite que em muitas mais zonas nós estejamos efetivamente a dar um contributo muito eficaz para que a classe média possa conseguir aceder à habitação. E, portanto, entre a resposta pública e a mobilização do parque privado, nós todos podemos fazer com diferentes programas, autarquias, Estado, o melhor para conseguirmos que o povo português possa aceder à habitação. Atualmente, o parque público de habitação em Portugal é de 2% e os restantes 98% são de propriedade privada, mas o objetivo do governo é aumentar a cota do Estado para 5%. O ministro de Defesa de Portugal, João Cravinho, disse que o governo aceita o adiamento do parecer dos reguladores de mercado da União Europeia sobre o acordo entre a Embraer e a Buen. Não, essa é uma matéria que nós encaramos com toda a naturalidade, é um processo complexo e, portanto, é normal nesses processos mais complexos que a Comissão Europeia leve um pouco mais de tempo a analisar a fusão e a dar o seu aval em relação a essa fusão. Nós respeitamos a independência desses processos de avaliação. Em relação àquilo, nós estabelecemos um excelente entendimento e uma boa parceria com a Embraer. A Embraer, entretanto, desenvolveu negociações com a Buen e nós encaramos essa evolução com muito interesse, na medida em que pode trazer novas oportunidades para Portugal também. Mas vamos aguardar a conclusão de todo o processo e a aprovação por parte das autoridades competentes na Europa e também em outras partes do mundo. A Ogma é extremamente relevante para o grupo do Embraer. É uma empresa, uma sociedade, uma associação com o governo português que detém uma tecnologia estado da arte em relação à produção de estruturas, à produção de compostos e não apenas em relação à área de serviços. A Ogma fornece, por exemplo, peças importantíssimas para o C390 Milênio. Fornece também para outros operadores, fabricantes de aviões no mundo. Eu tenho certeza que ela será ainda mais relevante nesta nova Embraer e a nova Embraer também já está caminhando, principalmente na área de defesa e em outras veredas. Portugal é um parceiro especial para a Embraer, é o principal parceiro da Embraer. Todos os projetos novos que tivermos, naturalmente conversaremos com Portugal. Como projetos novos de defesa são altamente confidenciais, a gente conversa ativamente, de forma mais explícita, quando eles estiverem definidos. Os reguladores de mercado da União Europeia estabeleceram um novo prazo para decidir sobre acordo entre as fabricantes de aviões Boeing e Embraer. No fim de dezembro, os reguladores europeus teriam solicitado mais de 1,5 milhão de páginas de informações. Além disso, teriam pedido dados em mais de 20 anos de campanhas de vendas das companhias. As preocupações da Comissão Europeia devem ser a redução do número de participantes importantes no mercado global e desatos. A fabricante brasileira de aeronaves Embraer concluiu nos primeiros dias deste ano a decisão do negócio de aviação comercial. A negociação entre as fabricantes de aeronaves prevê a criação de um joint venture. Além da aprovação dos reguladores europeus, o acordo depende do aval do Conselho Administrativo da Defesa Econômica. O novo prazo estabelecido pela União Europeia pode ser interpretado negativamente pelo mercado. O motivo prende-se com o facto de a transação estar sob análise dos europeus desde finais de agosto de 2019. O ministro da Defesa de Portugal elogiou os aviões de transporte militar instantes depois de ter entrado num protótipo da aeronave. Portugal acordou em 2019 a compra de cinco aviões KC-390 Millennium, substituindo os Hérculos C-130, o valor onde os 827 milhões de euros. Os aparelhos contarão com componentes feitos em Portugal, nomeadamente nas unidades da Embraer em Portugal. O negócio inclui a aquisição de um simulador de voo e a manutenção das aeronaves nos primeiros 12 anos de vida. Na visita realizada à fábrica da empresa, Gomes Gravino elogiou os aparelhos. Muito entusiasmante poder entrar agora num C-390. Nós estamos aqui com uma postura de clientes, mas sobretudo com uma postura de parceiros. E tivemos a oportunidade não só de descobrir alguns dos aspectos mais evoluídos, mais inovadores desta aeronave, como também de ouvir sobre como é que a nossa Força Aérea está a trabalhar com a Embraer para o aperfeiçoamento das aeronaves para a utilização da Força Aérea Portuguesa e também há, atrás disto, todo um histórico de envolvimento, de parceria entre a Embraer e a engenharia portuguesa que esteve presente ao longo do desenvolvimento desta aeronave inovadora. Isto é uma aeronave multi-missões. Para nós, na nossa lei de programação militar, era muito importante termos o duplo uso, ou diria multi-uso. Esta é uma aeronave, naturalmente, primordialmente para fins militares, mas também serve para combater incêndios, serve para transporte de emergência, em caso de necessidade de evacuação humanitária, em caso de necessidade de ocorrer a uma catástrofe, imagino, nas ilhas. Portanto, é multi-missão e isso corresponde precisamente àquilo que nós precisamos e àquilo que nós designamos como importante na nossa lei de programação militar. Nós estamos sempre abertos. Naturalmente, na nossa lei de programação militar, essa tipologia não está prevista, mas é evidente que estamos sempre interessados em conhecer a gama de produtos. Eu sou apenas ministro, não sou especialista da matéria, mas para mim também é muito interessante conhecer um produto do qual a nossa Força Aérea, os nossos oficiais da Força Aérea falam e estão interessados em ver em ação em diferentes cenários, nos quais Portugal também está envolvido. Trata-se também de uma aeronave para a formação, a formação de pilotos e, em Portugal, estamos a coacionar o desenvolvimento de uma escola de pilotos e, portanto, com iniciativa privada e, portanto, é possível que no futuro vejamos supertucanos em Portugal. O Governo de Portugal aprovou a estratégia e calendário para a quinta geração de comunicações móveis, ou 5Z, que começa este ano e se prolonga até 2025. O Governo aprovou hoje, por via eletrónica, um arrozonte do Conselho de Ministros que define a estratégia e a calendarização para a quinta geração de comunicações móveis 5G. Esta estratégia visa assegurar que a quinta geração móvel seja um instrumento de desenvolvimento e competitividade da nossa economia, de coesão social e territorial, de melhoria e transformação do nosso modo de vida, de inovação social e da qualidade dos serviços públicos. Esta resolução contém também um grupo de trabalho que avaliará de forma permanente o risco a nível nacional e a segurança das redes 5G e aplicará as medidas que no quadro europeu têm vindo a ser definidas. Houve uma preocupação muito forte em que este processo fosse acompanhado com uma preocupação de coesão territorial, portanto, garantimos que não há um acentuar de algumas assimetrias regionais e, portanto, há um equilíbrio entre aquilo que será a aposta no interior e nas zonas do litoral. E, portanto, do ponto de vista prático, o que estamos a falar é de uma muito maior velocidade na transmissão de dados, estamos a falar de 100 vezes mais rápido do que aquilo que temos hoje, de uma muito menor latência, 50 vezes inferior à que temos hoje com a tecnologia do 4G. Estamos a falar da possibilidade de termos uma conexão de muitos mais dispositivos em simultâneo, o que abre, no fundo, a porta a um tratamento de enormes volumes de dados, o que permite explorar, do ponto de vista económico, novos modelos, novas formas de interagir, novas formas de trabalhar e, sobretudo, transformar o nosso tecido económico, industrial e empresarial. Em termos de metas e de horizonte temporal, este diploma prevê que o processo decorra ao longo de 5 anos, portanto, entre 2020 e 2025, totalmente alinhado com aquilo que são também os calendários que a própria União Europeia propõe para este tema. É tão importante para a nossa indústria, para a nossa economia, para as nossas cidades, para a nossa população, que nós queremos não só cumprir aqueles que são os prazos que estão determinados no plano europeu, como apresentar ou identificar nesta resolução do Conselho de Ministros um calendário que é, temos consciência disso, ambicioso. A União Europeia determinou como objetivo termos, pelo menos, uma cidade com cobertura de 5G, aquilo que nós queremos, porque serve também para nós sinalizarmos a forma como queremos que o país implemente o 5G, nós destacamos como objetivo duas cidades. E digo duas cidades porque nós queremos que uma das duas cidades seja no interior do país. A família em Portugal participa na maior feira mundial de artigos para o lar em Frankfurt, na Alemanha. Durante o evento, apresentará a primeira gama de artigos de limpeza e de arrumação para a casa fabricados a partir de lixo marítimo. É a mais recente inovação mundial nos artigos para a casa e chega através da indústria portuguesa. São fabricados com pelo menos 20% de plástico marítimo reciclado, oriundo de material da pesca. Cada um de nós tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. Portanto, nós em casa, nós no nosso trabalho e nós no caso da FAPIL, aquilo que fizemos foi realmente procurar alternativas que pudéssemos ajudar o ambiente, procurar materiais que no fundo não estavam a ter um destino para serem valorizados, portanto basicamente iam para incineração ou para aterros e nós o que estamos a fazer no fundo é dar uma segunda vida a estes produtos. O que nós estamos a fazer é utilizar diretamente esse plástico da indústria pescatória e então as caixas vão poder ver que têm padrões diferentes, que o tom não é sempre o mesmo tom, que resulta daí. Nós não queremos provavelmente estar a introduzir processos complementares, portanto é o material conforme bem é usado e é aplicado. E qual é que é a porcentagem? A nível da gama, no mínimo é 20% do material. A nova linha de produtos vai chegar aos consumidores entre o final deste mês e o início de março. Uma oportunidade de crescimento para a FAPIL, sobretudo nos mercados externos. Somos uma empresa principalmente nacional com pouca exportação e acreditamos que isto nos vai catapultar para os mercados internacionais. Se atualmente estamos com aproximadamente 10%, que são aproximadamente 2 milhões de euros de exportação, nós esperamos a médio prazo vir a ser 50%, aproximadamente, pelo menos 10 milhões. Com cerca de 130 trabalhadores, a FAPIL é a líder de mercado em Portugal no desenvolvimento, produção e comercialização de acessórios de limpeza. Em 2019, faturou 19,6 milhões de euros, um aumento de 15% face a 2018. Para este ano, espera atingir os 22 milhões de euros. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena Gémen, às segundas e quintas, às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto